Olá a todos e sejam bem-vindos ao vídeo de como jogar Seven Wonders Arquitetos. Este é um jogo de 2 a 4 jogadores com uma duração aproximada de 25 minutos. Neste Seven Wonders tu vais ser responsável por construir uma maravilha de forma a deixares a tua marca na história. Durante o jogo vais recolher diferentes cartas que representam personagens que te permitirão construíres a tua maravilha. O teu objetivo é ser o jogador com mais pontos de vitória no fim da partida. Quando um jogador construir o último nível da sua maravilha, o jogo termina, avanças para a pontuação final e no fim desta o jogador com mais pontos vence o jogo. Para fazer a preparação do jogo, cada jogador deve começar por selecionar uma bandeja que corresponde a uma das maravilhas, ou então podes atribuí-las aleatoriamente. De seguida, retira dentro da bandeja os 5 níveis da maravilha, monta-a de acordo com o diagrama e com o lado em construção voltado para cima. Retira as cartas juntamente com o suporte, baralha-as e coloca-as com a face para cima no suporte e este entre ti e o jogador à tua esquerda. Deves agora baralhar as cartas comuns e colocá-las no centro da mesa. É importante que ao lado deste baralho deixe-se um espaço que será o local de descarte das cartas durante a partida. Baralha as fichas de progresso, forma uma pilha com a face voltada para baixo e abre 3 fichas com a face voltada para cima na mesa de jogo. Encontra as fichas de conflito. Elas são de dupla face. Este é o lado de paz e este é o lado de batalha. Dependendo do número dos jogadores, deves colocar uma certa quantidade de fichas de conflito em jogo. Podes verificar a quantidade correndo à tabela que estás a ver na imagem. Estamos a fazer a preparação para 3 jogadores, por isso só utilizamos 3 fichas que deves colocar com o lado de paz voltado para cima e as restantes podes retornar à caixa de jogo. Faz uma reserva de fichas de vitória militar e colocas alguns na mesa de jogo. Coloca o peão de gato igualmente na mesa de jogo, seleciona alguém para ser o primeiro jogador e quando terminares deverás ter um aspecto semelhante a este. A preparação está feita e podes começar a jogar. O jogo Seven Wonders Arquitetos é jogado em várias rondas, a começar pelo primeiro jogador e seguindo o sentido dos ponteiros do relógio. No seu turno, o jogador deve escolher uma das 3 cartas disponíveis. As 3 cartas disponíveis são a carta que se encontra no topo do baralho imediatamente à sua esquerda, a carta que se encontra no topo do baralho imediatamente à sua direita e a carta que se encontra no topo do baralho central. O jogador escolhe uma dessas cartas, retira-a para si e efetua a sua ação. Depois disto, o seu turno está terminado e é a vez do próximo jogador no sentido dos ponteiros do relógio e o jogo processas desta forma até que a situação de fim do jogo tenha sido alcançada. Se na sua vez de jogar um dos baralhos estiver vazio, ele permanecerá assim até ao fim do jogo. Se durante o teu turno o jogador tiver mais do que uma ação para executar, ele decide a ordem pela qual as quer executar. Vamos agora conhecer as cartas em jogo. Neste jogo existem 5 tipos de cartas, cada uma delas com um propósito diferente. Temos as cartas cinzentas, amarelas, azuis, verdes e vermelhas. Este jogo está adaptado a pessoas portadoras de daltonismo, por isso cada cor está associada a um símbolo. Vamos então conhecer cada uma das cartas em mais detalhe. As cartas cinzentas fornecem recursos que são utilizados para construir os diferentes níveis da tua maravilha. Todas as maravilhas têm 5 níveis e cada nível tem indicado o número de recursos que necessita para a sua construção, bem como a sua configuração. Neste exemplo vemos que para construir este lado da estátua são necessários 2 recursos diferentes e para este lado são necessários 2 recursos iguais. Cada maravilha é construída de baixo para cima e até que os níveis de baixo estejam totalmente completos, os níveis acima não poderão ser construídos. Além disso, algumas maravilhas apresentam vários níveis de construção no mesmo patamar, pelo que o jogador opta pela ordem que os quer construir. Assim que o jogador tem os recursos necessários para construir um nível da sua maravilha, deve descartá-los imediatamente e virar a peça correspondente para o lado construído. O jogador não pode guardar recursos para mais tarde, e se tiver recursos para construir vários níveis de uma vez, também o deve fazer. Cada nível construído dá-te pontos para o fim do jogo. Alguns níveis dão-te ainda acesso a algumas habilidades, que podes consultar os seus efeitos na bandeja dessa mesma maravilha, ou então no verso do manual de regras. A seguir temos as cartas amarelas, que são moedas que representam qualquer recurso, e substituem automaticamente qualquer recurso que o jogador necessite para construir um nível da sua maravilha. Se isto acontecer, o jogador está obrigado a construir, e não pode guardar a carta de moeda para turnos futuros. As cartas azuis fornecem ao jogador pontos de vitória. Algumas cartas azuis contêm o símbolo de gato, como esta aqui. Quando um jogador recolhe uma carta com o símbolo de gato, deve de imediato recolher o peão de gato do local onde este se encontra, quer seja no centro da mesa ou então na posse de outro jogador, e colocá-lo de imediato à sua frente. Enquanto o jogador tiver o peão de gato à sua frente, quando for o seu turno, pode ver em segredo a carta que se encontra no topo de borda central antes de escolher qualquer carta. As cartas verdes dão-te símbolos de ciência que te permitem ganhar fichas de progresso. Assim que tenhas dois símbolos idênticos ou três símbolos diferentes, deves de imediato recolher uma ficha de progresso. Para isso, descartas as cartas que utilizaste e deves recolher uma das quatro fichas disponíveis, ou seja, uma das três fichas com a face voltada para cima, ou a ficha que se encontra no topo da pilha. Se retiras uma das três fichas visíveis, deves repor essa ficha de imediato com uma vinda do topo da pilha. A ficha que o jogador recolheu é colocada à sua frente, virada para cima, e o jogador beneficia do seu efeito de imediato e até ao final do jogo. As fichas de progresso podem ser utilizadas durante o turno do jogador, quando desejar, e caso tenha mais do que uma ficha, pela ordem que quiser. Cada ficha só pode ser utilizada uma vez por turno. Podes consultar as ações das fichas de progresso no verso do manual de regras. Por fim, só falta falar das cartas vermelhas. Estas fornecem escudos que aumentam a força militar do jogador. Cada escudo aumenta em um a força militar. Algumas cartas apresentam um ou dois símbolos de corneta. Quando um jogador recolhe uma carta com um ou dois símbolos de corneta, deve virar tantas fichas de conflito quanto o número de cornetas na carta. Neste caso, o jogador retirou esta carta, pelo que tem de virar duas fichas de conflito para o lado de batalha. Quando a última ficha de conflito é virada para o lado da batalha, esta foi ativada, e no fim do turno desse jogador, será efetuada para todos os jogadores. Para resolver-se a batalha, cada jogador deve contar o número de escudos dados pelas suas cartas vermelhas. A ficha de progresso tática e a maravilha de rodes fornecem escudos adicionais que o jogador também deve contabilizar para o número total de escudos. Cada jogador compara agora o seu número de escudos com os seus dois vizinhos, o da esquerda e o da direita. Por cada vizinho que o jogador tenha mais escudos, recebe uma ficha de vitória militar. Neste caso, este jogador tem três escudos. O jogador à sua esquerda tem um e o jogador à direita tem quatro, pelo que ele é superior ao jogador da esquerda, mas não ao da direita, pelo que recebe somente uma ficha de vitória militar. Depois da batalha ter sido resolvida, todos os jogadores devem descartar todas as suas cartas vermelhas com símbolos de corneta. As cartas sem símbolo de corneta permanecem na posse dos jogadores. Por fim, todas as fichas de conflito são voltadas para o lado de paz. Estas são as cartas que tu vais encontrar ao longo da partida. O jogo processa-se desta forma, com os jogadores a tomarem turnos alternados, até ao momento em que um jogador complete o último nível da sua maravilha. Assim que isso acontece, o jogo termina imediatamente no fim do turno desse jogador e, em seguida, avanças para a pontuação final. A pontuação final resulta do somatório dos pontos de vitória dados pelos níveis construídos na maravilha, dois pontos de vitória caso tenhas o peão do gato, os pontos de vitória dados pelas tuas cartas azuis, pelas tuas fichas de vitória militar e pelas tuas fichas de progresso. Os jogadores comparam a sua pontuação e o jogador com mais pontos vence o jogo. Em caso de empate, o jogador que construiu mais níveis na sua maravilha vence o jogo e, se ainda assim houver empate, os jogadores partilham a vitória. E é assim que tu jogas Seven Wonders Arquitetos. Alguma dúvida? Escrevem na caixa de comentários que seremos o mais breve possível a responder. E até lá, divirtam-se e joguem muito!